A proteína bruta, ela não houve diferença em estatística entre os tratamentos, sua média ficou entre 4% e 53%, que era um valor também considerado bom na literatura, já que a média esperada era entre 2,5% a 13,6%. Nessa próxima tabela, eu coloquei os teores de matéria mineral. Aqui, o tratamento 19, ele apresentou um teor de matéria mineral maior do que o tratamento como a ponta negra, o volumax, o tratamento 5, 24, 17, 1 e 18. Ele houve diferença entre os tratamentos e a média geral dele, da matéria mineral, ela ficou com 8,90%, que é um valor considerado para a literatura um valor superior do que encontrado, que na literatura ele fala mais ou menos 2,80% a 4,16%. Então, foi um valor maior. Nessa terceira tabela, é a tabela de teores de fibra de detergente neutro, de fibra de detergente ácido e hemicelulose. Aqui, quando a gente analisa o FDN, o tratamento 4, ele ficou menor relacionado ao tratamento 24. E os valores, eles acompanharam, o valor do FDN acompanhou os valores do FDN, em relação de que o tratamento 4 também ficou menor, em relação ao tratamento 24. O FDN, houve diferença entre os tratamentos e o FDN, não houve diferença estatística entre os tratamentos, já que o FDN, ele ficou com uma média de 59,90%, que é considerado para a literatura um tratamento que era esperado, que do FDN era de 52 a 70%. No FDN também, foi um resultado muito bom, de 33,59%, que era esperado ali de 32,40% a 35%. E a hemicelulose, a hemicelulose, não houve diferença entre os tratamentos, e ela também ficou uma média esperada, de 26,33%, que a média esperada comparada à literatura, era abaixo de 36%. Portanto, eu pude concluir que a variedade do tratamento 4 apresentou baixo teor de matéria seca e de fibra de detergente neutro no momento da coleta. A variedade do tratamento 19 apresentou o maior teor de matéria mineral, mesmo com a matéria seca abaixo do recomendado para a ensilagem. E a variedade do tratamento 24 apresentou os maiores valores de fibra de FDN, que é o determinador de fibra de detergente neutro, de 63,48%. E como agradecimento, eu agradeço ao CNPq, que foi a bolsa concedida, ao IFES, e também à minha professora Veridiana, a Veridiana Bassoni Silva, que pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica. Aqui eu apresentei algumas fotos do experimento. Essas fotos são as fotos do plantio. Essa segunda foto, para quem não conhece, são as sementes do sombro. Essas fotos foram tiradas nos tratos culturais semanalmente. E essas duas últimas fotos foram as fotos da colheita. Aqui já são as fotos do laboratório. A primeira foto é a pesagem. Essa segunda foto é o moinho de facas. E a terceira foto é uma estufa. E aqui foram algumas das máquinas utilizadas para as análises laboratoriais. E é isso. Obrigada. Parabéns, Veridiana. Muito interessante. Muito interessante o seu trabalho. É uma avaliação com muitos genóticos. E qual foi o seu principal desafio, Veridiana, nesse trabalho? Eu, Ana? Desculpe. Ana, acho que ele trocou porque a Veridiana é coisa. Exatamente. A pergunta é para a Ana. A Veridiana foi a... Mas é para você, Ana. Exatamente. A professora falou. Mas, Ana, me desculpe. Quais foram os meus principais desafios? Exatamente. Acho que por conta de eu ser de São Paulo, eu não tinha tanto contato com a terra. Então, meus principais desafios foi aprender a carpir, foi aprender a plantar e ter todo um cuidado com o atletismo. E, para mim, acho que foi uma das partes que mais pegou. Muito interessante. É um aprendizado, né? A pesquisa sempre traz grandes desafios para a gente. Fui, Sra. Avisão, vamos passar a avaliação do trabalho da Ana. Fique à vontade para perguntas e comentários. Vocês me ouvem? Sim. Opa! Beleza. Ô, Ana, parabéns pela apresentação aí. Eu sou aluna de graduação ou do técnico? Eu sou de graduação. Eu faço ciências biológicas. Ah, bacana. Um trabalho de campo é bem difícil de fazer, viu? Parabéns aí a você. E, hoje em dia, a gente não vê muitas pessoas querendo fazer trabalho de campo. O pessoal dá preferência para ir para o laboratório, mexer com o computador, não é? Então, parabéns tanto pelo trabalho quanto pela disposição em que fazer um trabalho em campo, em que a gente pode, por exemplo, ter problemas climatológicos, poder ter entrado um animal lá e ter comido seu tratamento. Então, tem alguns fatores que a gente não consegue controlar, né? Sim. Você comentou lá na sua conclusão que tem maiores teores de matéria seca, não sei, alguns tratamentos, maior teor de FDN. Mas aí, para uma pessoa que talvez não é tão leiga, mas também que quer entender um pouco do assunto, é bom ter maiores teores de FDN? Porque, assim, eu acho que a sua conclusão poderia ter sido não em que você encontrou mais valores, mas explicar se isso é bom ou ruim, o que isso aí acarreta. Você pode falar um pouquinho, por favor? Tá. No caso, para entender um pouquinho, para tratamento, na minha opinião, comparada aos dados que eu encontrei, foi o tratamento 4. porque daí ele tem, foi o que foi encontrado com maior proteína e menos fibra de detergente neutro e fibra de detergente ácido. Então, se o soro, a parcela analisada, ele tiver menor matéria seca, ele vai ter menos fibra de detergente neutro, menos fibra de detergente ácido. Então, isso vai acarretar futuramente numa maior... Então, para o silo, para posteriormente as análises, é pior na parte da fermentação. E também, se ele tiver maior matéria seca, maior fibra de detergente ácido e fibra de detergente neutro, é quando a colheita está tardia. Então, isso é ruim também. Então, tem que ter uma maior proteína, menor FDN e menor FDA. Pronto. Respondido. Entendi. Aqui, uma outra coisinha. A sua pesquisa, ela vai levar onde? Porque houve um investimento para pesquisa de bolsa, entre outras coisas. E aí, essa sua pesquisa já está pronta para ser usada por alguém no mercado, vamos dizer assim? Ou você entende que faz parte de um processo maior, que você vai contribuir de uma maneira bem pequenininha, de um processo bem maior? Então, o projeto inicial foi feita essa pesquisa para que a gente pudesse aconselhar e utilizar para os agricultores aqui do sul do estado. para indicar a eles qual era o melhor tratamento a ser utilizado, para o gado, para a alimentação dos animais, qual foi o melhor valor nutricional a eles. Então, eu acredito sim que vai ser importante. Mas tá... Ok, pra mim tá respondido. Muito bom, Ana. Parabéns mais uma vez aí a você, orientadora. Laos, tudo certinho, viu? Muito obrigado, Alisson. Fico muito feliz, né? Principalmente porque eu sou a egressa do campus de Araújo e vejo que tá sendo desenvolvida as pesquisas tão bacanas, igual a sua lá. Professora Everidiana, já que você está com a gente, você gostaria de fazer algum comentário? Nós ainda temos um minuto. Ai, peraí. Eu tenho que aparecer, gente? Não tô muito legal, não, tá? Não me arrumei, não, hein? Tô avisando. E aí, pessoal? Boa tarde. Essa pesquisa, só pra tirar um pouquinho de dúvida, o Alisson perguntou, essas variedades, elas foram trabalhadas no centro-oeste e a gente já tem, pela Embrapa, na verdade. Elas foram desenvolvidas pela Embrapa, esse sul do esclarejo, tá? E já foram trabalhadas, acho que no Nordeste eu já peguei um trabalho, no centro-oeste e acho que na região onde tá a Embrapa e em Goiás, alguma coisa assim, tá? E como a gente aqui, a gente tem uma equipe, né? Nós somos, eu não tô sozinha nessa, eu sou zootecnista, na verdade, mas a gente tem a Paulinha aqui, ela é melhorista, né? Ela é da área de melhoramento genético e ela veio com essa proposta pra gente, pra gente fazer, trazer essas variedades produzidas pela Embrapa pra cá, pra gente testar. E aí a gente embarcou nisso aí, tem mais dois professores com a gente, uma equipe bem legal, assim, grande de iniciação científica, tem mestrando, né? Enfim, estamos... E aí a gente já tá no segundo ano do projeto, foi o primeiro ano, agora a gente tá no segundo, já submetemos de novo, então ano que vem, Alisson, pode ser que você avalie mais o projeto nosso. E é isso. É uma hora que sim, muito bacana. Muito interessante. É o início de um grande projeto, na verdade, agora sim, pretendemos publicar, lógico, as publicações, agora o nosso principal objetivo é fazer isso chegar ao produtor, do Espírito Santo, do Chubstó, do Espírito Santo, porque essas variedades, elas foram testadas lá no Centro-Oeste, mas a gente encontrou algumas situações bem diferentes de clima aqui, que podem ter modificado a resposta. Eu não posso te falar com segurança, porque eu preciso te pegar o trabalho todo pra ver isso, tá? Mas, assim, no campo ali a gente já percebeu isso. A situação é essa. Muito interessante. Muito interessante. Muito obrigado, professora. E realmente... Obrigado também. A gente precisa realmente testar... O próximo comentário vai apresentar o silo, tá? Legal. Ela apresentou as variedades e o silo, a qualidade do silo vai ser o próximo, que não é agora. Eu acho que agora é um outro comentário aí, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, professora. Vamos ao nosso próximo trabalho, né? O nosso próximo trabalho é intitulado... Produtividade morfológica e morfogênese de clones de palma forrageira adubadas com diferentes fontes de nitrogênio submetidas a diferentes pressões de pastejo. Esse trabalho foi desenvolvido no campus de Santa Tereza, né? Foi desenvolvido pelo aluno Lucas Bassetti, orientado pelo professor Alberto Chambela Neto. Me desculpem se eu pronunciei os nomes errados. Lucas, já pode compartilhar a sua tela. Fique à vontade, você tem oito minutos. Obrigado. 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 Estão conseguindo ver a tela? Sim, meu. Sim. Perfeito. Então, teve um pequeno erro na titulação do trabalho aí, né? Mas a Márcia já está ciente que teve uma troca. Na verdade, o meu projeto é a avaliação da eficiência do uso de água e de nutrientes por cone de palma forrageira adubados com diferentes fontes nitrogenadas e submetidas a diferentes pressões de pastejo. Falando um pouco da introdução, né? Que a cultura da palma é vista como uma salvação para rebanhos durante a estiagem e ela vem sendo empregada de uma forma estratégica para suprimir a necessidade do gado, né? Durante a seca, já que ela, cerca de 90% da composição dela é água. O ganho na produtividade da palma forrageira ao longo de cortes sucessivos, ela vai depender dos tratos culturais, como a adoção também de cones melhorados. Esses tratos são adubação, técnicas de plantio, controle de invasoras e o manejo correto da colheta. E apenas há pouco tempo, bem recente, vem sendo estimulado o uso da irrigação na palma como incremento produtivo para o semiárido brasileiro. Por haver muitas respostas heterogêneas, né? Surge a necessidade de avaliar se a implantação dessas novas estratégias será viável dentro de cada sistema. E usando indicadores para poder efetuar essas avaliações. A eficiência do uso da água é um desses indicadores, né? Ele indica a biomassa da cultura por milímetro de água disponibilizado e tem sido usado para a seleção de cultivares tolerantes à falta d'água. E também o seu conhecimento, ele se torna importante para o manejo da frequência e a duração da reposição de água no solo. Também para que se possa analisar a viabilidade da utilização da irrigação ou não. Então, o objetivo do meu trabalho foi avaliar a eficiência do uso da água e de nutrientes de condos de palma forrageira submetidos à adubação nitrogenada. A metodologia, né? O experimento, ele foi conduzido aqui no setor de animais de grande porte do IFES Campo Santo Tereza. Ele foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos e quatro repetições, onde cada tratamento... Onde T1, tratamento 1, foi o testemunho, né? Sem adubação. T2, 150 quilos de nitrogênio por hectare. T3, 300. T4, 450. T5, 600. E T6, 750 quilos de nitrogênio por hectare. Para isso, foram demarcadas 24 parcelas experimentais de dois metros linear, para avaliação. E desses dois metros, um metro linear foi uniformizado, né? De todas as parcelas. Essa uniformização foi feita através de um corte, onde se deixou apenas a planta base, o maior bruto desenvolvido. E para determinar a eficiência do uso da água foi utilizada essa equação e também foi determinada a eficiência do uso da água evapotranspirada. Para isso, todos os dados meteorológicos, né? Para a realização desse experimento, foi obtido da estação meteorológica que existe aqui no próprio campus, né? E foi obtido a partir do dia 14 de dezembro até o dia 20 de maio, porém, teve um pequeno problema na estação do período do dia 15 de dezembro a 11 de janeiro. Aí ficou sem os dados para esse período. Falando dos resultados, a gente pode observar quanto ao volume de água que foi recebido durante esse período, foi de 539,42 milímetros, que foi proveniente de precipitação da chuva. Aí o gráfico de regressão linear a gente pode observar, que onde o tratamento 3, onde a dose de 300 quilos de nitrogênio por hectare teve maior eficiência, né? Em relação a outros tratamentos. Aí o gráfico de eficiência do uso da água evapotranspirada, também foi obtido através de dados meteorológicos, onde a evapotranspiração de referência foi de 611,74. A gente também pode ver que o tratamento 3 teve melhores resultados. E esse gráfico da evapotranspiração de referência, ele vem para confirmar o anterior, tendo em vista que a planta, esse gráfico, vem registrar a capacidade da planta de retirar água do solo para o seu desenvolvimento. E com isso, pude concluir que as doses acima de 300 quilos de nitrogênio por hectare permitem maior eficiência do uso da água pela palma corrageira. Agradecimentos, agradecer ao CNPq, pela busca concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica. E aqui são algumas fotos do experimento. A foto à esquerda foi quando a gente realizou a uniformização da área, deixando a planta base e o maior bruto desenvolvido. E a foto da direita foi logo nas primeiras adubações, onde as plantas já iniciaram a brotação. E foi isso. Muito bem, Lucas. Muito interessante o seu trabalho, principalmente quanto... o que é um tema realmente importante. A gente precisa realmente saber a eficiência do uso da água, ou seja, quantos limites para a produção de biomassa das culturas para que a gente possa até mesmo programar a melhora, até mesmo a irrigação e tudo mais. Ô, Lucas, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, na verdade, sobre o seu trabalho. No caso, vocês utilizaram algum sistema para talvez reduzir a evaporação da água do solo para que vocês pudessem quantificar de fato a eficiência do uso da água pela transpiração da cultura, ou não? Foi só mesmo pela evapotranspiração? Foi só pela evapotranspiração. A gente usou tabela eletrônica. Por dados meteorológicos mesmo. Dados meteorológicos, através de planilha eletrônica. A planilha é concedida até pelo professor Gustavo. Sim. Muito interessante. Vocês pensam, talvez, em fazer algo até mesmo com lisimetria, alguma coisa assim? Uma curiosidade pessoal, né? Não dizendo que seria realmente necessário utilizando lisímetros. Na verdade, não. Essa era apenas uma parte de um trabalho um pouco maior. O nosso trabalho já tem três anos que ele já está implantado, né? E seria só uma parte de algo um pouco maior, que no próximo ano ainda virá outras linhas de pesquisa, né? Interessante. É mais uma curiosidade minha mesmo, né? Então, passamos aí à avaliação do trabalho, né? Nós temos cinco minutos para isso. Nós estamos dentro do tempo. Professor Alisson, fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Parabéns pelo trabalho aí. Boa tarde. Mais um pesquisador aí que se dispõe aí para o campo. E isso aí, mais uma vez, eu digo, valorizo muito, né? Muito bacana mesmo. Ô, Lucas, eu fiquei um pouquinho na dúvida lá, assim, porque as apresentações têm que ser rápidas, né? E aí a gente acaba se perdendo em algumas informações. Você apresentou para mim uma equação e um gráfico. Eu não entendi tão bem a equação e nem tão bem o gráfico. Eu acho que nesses cinco minutos tem como você voltar lá para mim? Sim. Na equação de eficiência do uso da água. É P sobre L, né? É, P sobre L, isso. P de? Produção. Produção do... Da palma corrageira, né? Da palma, né? Um quilos. E L de? De L foi a lâmina d'água que ela recebeu durante esse período. A produção pela lâmina de água que ela recebeu. É. Então, vamos lá para o gráfico, então. Aqui você tem um gráfico aqui da produção quilos pela lâmina de água que está aqui em metros cúbicos, né? Uhum. Ah, tá. E aqui as doses de nitrogênio. Isso. Então, eu vou pedir que você me explique melhor esse gráfico aí. Porque tem dois fatores aí, né? Eu não quero usar muito nitrogênio e também não quero fazer um desperdício de água. Isso. Então, me explica esse gráfico nesse sentido aí, por favor. Então, esse gráfico, eu até acabei deixando passar batido, né? Mas ele apresenta um ponto de máxima aí nesse gráfico de 412,5 quilos de nitrogênio, né? Que estaria entre 300 e 450 e a melhor dose, vamos supor assim. Aí, como a gente usou ureia... Pode continuar? Pode continuar. Pode continuar. Pode continuar, tá? Pode continuar, tá? Um minutinho. É. Você falou que você estava usando ureia. Tá tendo interferência aí, Lucas. Então, a gente usou ureia, né? Como fonte de nitrogênio. E como a ureia também, ela tem um problema de desviação e volatilização, né? Por isso que, provavelmente, as maiores doses não teve tanta eficiência, né? Ou não tem um grande aproveitamento. Quanto maior a dose, maior é o desperdício, né? E também, outro fator que ocorreu, que eu também não comentei aqui, foi que algumas áreas, né? Algumas parcelas, como o plantio foi adensado, foi 12 cladodes de palma por metro linear, né? O plantio em V ficou um pouco adensado no início do plantio, há três anos atrás. Aí, por competição, acaba que as plantas venham a correr o tombamento delas, né? Ok. Ô, Lucas, você é estudante de agronomia, né? Agronomia. Que conhecimentos esses você adquiriu, ou então, em outras palavras, né? Que ganhos pessoais e como pesquisador você adquiriu com esse projeto e com essa Bolsa de Iniciação Científica? Ah, foi bastante importante, né? Para o meu meio acadêmico, né? Poder me desenvolver um pouco mais na pesquisa, na escrita. Poder me desenvolver também para falar um pouco. Tipo assim, foi algo que foi muito importante para mim, que fez eu desenvolver melhor o eu, Lucas, estudante, que dentro da agronomia. Entendi. Certinho. Ô, Lucas, é isso mesmo. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho, tá? Obrigado. É só isso. O seu orientador, Gustavo, não é isso? Não, meu orientador é Alberto Chambela. Ah, é. Você falou antes, tá certo. Parabéns também ao seu orientador, tá? Um abraço aí. Valeu, Klaus. Muito obrigado, Alisson. Muito obrigado. Parabéns, Lucas, né? Pelo trabalho, muito interessante. Vamos ao nosso próximo trabalho. Mas, inclusive, ele tem até um título muito parecido com o que o Lucas apresentou, né? Avaliação da deficiência do uso da água e de nutrientes de cones de palma forrageira do básico com diferentes fontes de nitrogênio e submetido a diferentes pressões de pastejo. Esse trabalho foi desenvolvido pelo aluno Paulo Ricardo Colli Foragoso, no campus Santa Teresa, também orientado pelo professor Alberto Chambela Neto. Paulo Ricardo, você tem, você já pode começar a sua apresentação. Tá dando pra ver a tela? Tá aparecendo a palavra do Paulo. Paulo Ricardo. Ainda não, Paulo. Calma aí, então. Agora apareceu? Sim, tudo certo. Tá dando pra visualizar a tela? Tudo certo. Ok. Como o Lucas falou, né? Teve um errozinho que trocaram os nossos dois trabalhos. Aí eu que fiquei com produtividade, morfologia e morfogência de cones de palma forrageiras adubadas com diferentes fontes nitrogenadas e submetidas a diferentes pressões de pastejo. Bom, a pecuária leiteira, ela se destaca por proporcionar rendas mensais durante todo o ano para os produtores do Estado. A produção do Estado é destinada, a grande maioria, ao mercado interno, envolve cerca de 18 mil produtores. E quando ocorreu aquela seca entre 2014 e 2016, ocorreu uma grande, assim, fez com que a palma forrageira fosse cultivada em larga escala por vários produtores, porque é uma fonte alimentar alternativa para amenizar os prejuízos da seca. Mas também tem que lembrar que é necessário complementar a dieta do animal, né? Que sua palma não dá certo, porque ela tem limitações de fíbriga hipotéica. Contudo, tentando ajudar esses produtores, igual deu a seca em 2014 e 2016, e tentando ajudar eles, né? se caso aconteça uma outra seca mais pra frente, deu a ideia de estudar, fazer esse estudo, que é usar diferentes doses nitrogenadas na palma forrageira, aqui no Estado, e mais precisamente aqui na região de Santa Tereza, né? E o... com ureia, a fonte nitrogenada, no caso. O objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial produtivo da palma forrageira variedade miúda, resistente à coxonilha, em suas respostas com a adubação nitrogenada. E os materiais e métodos. O experimento foi conduzido aqui no setor de animais de grande porte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Campo Santa Tereza. O experimento teve seis tratamentos com quatro repetições, que deu um total de 24 tratamentos. Sendo o tratamento um testemunha, o tratamento dois, 150 kg por hectare, o tratamento três, 300, o tratamento quatro, o tratamento cinco, 600, e o tratamento seis, 750 kg por hectare. Aí foram retiradas as mostras de dois metros na área, e nessas mostras foram retiradas todas as raquetes, com exceção da raquete mãe, que deu uma padronização na área. E foram pesadas para determinar a biomassa produtiva estimativa da parapalma de um hectare. Foram utilizadas análises de regressão para analisar e discutir os dados obtidos no tratamento. Aqui está o gráfico da biomassa. Depois que analisou o teste de regressão, tem um ponto de máxima aí. Aí analisamos o teste de regressão e obtivemos o resultado que, nessa questão aí da biomassa, a melhor dose seria a de 495 toneladas por hectare. Para o comprimento, fiz a análise de regressão também, a quantidade que deu foi 550 kg por hectare, a largura foi de uma tonelada por hectare, e a espessura, não conseguimos chegar a melhor dosagem em relação à espessura, porque necessitaria um tratamento com maiores dosagens de nitrogenado para chegar, porque você pode observar que ela ficou com um copo para baixo. Reconclusão. A adubação nitrogenada permite ganhos significativos na produção da biomassa vegetativa para a cultura de palma forrageira, e mais também esses estudos ainda tem que estudar bastante, porque é um projeto que leva tempo, precisa realizar mais pesquisas em cima disso, e para chegar nos melhores dados, mas a conclusão que a gente obteve foi essa. E agradecimentos. Agradeço a CNPq pela bolsa concedida e pela oportunidade em me ingressar ao ramo da pesquisa científica. E também agradeço, esqueci de colocar aí, mas agradeço ao professor Chambela por me dar oportunidade de fazer pesquisa, porque eu sou novo, primeiro a pesquisa minha, vocês podem até ver que estão com um modo de escrever mesmo, mas agradeço aí. E é isso. Parabéns, né, Paulo? Mas é assim mesmo, cara, você falou aí a primeira, mas é da primeira que a gente começa, né? Então, depois a gente vai melhorando tudo isso. Mas não se preocupe, né? Parabéns pelo trabalho, é muito interessante, né? Vi que você e o Lucas trabalharam bem juntos, né? nesse trabalho. Assim como o professor Alisson elogiou os dois trabalhos anteriores, que se propuseram realmente ir a campo, eu acho que realmente é um grande desafio. E realmente, às vezes, traz uns resultados inesperados que a gente, às vezes, tem que contornar tudo isso. Ô, Lucas, eu só... Você pode voltar naqueles dois gráficos que você mostrou pra gente? Aquelas duas regressões, aquelas três regressões? Exatamente. Aí, na sua regressão, né? No seu gráfico 2, o de comprimento, a gente vê uma equação, né? E um coeficiente de determinação aí, até um pouco... Um R ao quadrado maior aí, com 0,68. A gente vê lá na largura, um R2 aí um pouco baixo. Tá certo que não é só o R ao quadrado que vai determinar a qualidade dessa sua regressão, né? Teria também aí toda a análise dos coeficientes, né? A análise dos coeficientes da sua regressão pra que a gente possa entender, de fato, a validade. Mas, vamos lá. Você sabe me dizer se essa equação sua de largura, vocês olharam alguns outros índices em relação a isso? Ou só olharam mesmo pelo próprio R ao quadrado? Só foi pelo próprio R ao quadrado mesmo. Entendo. Entendo. Muito bem. Mas é só uma curiosidade minha mesmo, né? Mas parabéns, né? Pelo seu trabalho, pelo trabalho do envolvido. Por ser o primeiro, você trabalhou muito bem. Espero que a gente tenha uma evolução. Parabéns também ao seu professor. Vamos passar a avaliação do trabalho, né? Vou passar a palavra para o professor Alisson. E fique à vontade, professor. Obrigado, Glaucio. Parabéns aí, Paulo, pelo trabalho de campo que você fez aí. E a primeira pesquisa é assim mesmo, né? A gente tem que... A gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente fica nervoso na apresentação, a gente muitas vezes escreve rápido. Então, faz parte de um aprendizado maior. Quando eu fiz uma pergunta para a primeira apresentadora, a Ana Amélia, era com a intenção de que ela respondesse que a pesquisa dela não vai resolver todos os problemas, né? Ela faz parte de uma pesquisa maior que, junto com outras informações de outros artigos publicados e outros projetos, né? Vai se enxergar no resultado a ser passado para as empresas, para os agricultores, né? É assim que funciona a pesquisa, tá? E diante disso que você falou e do que eu e o professor Glaucio falamos aqui agora, eu te pergunto. A pesquisa, Paulo, nos últimos anos, principalmente e principalmente no Brasil, ela vem sendo desacreditada, né? Por meio de desinformações, de mentiras, né? E aí eu te pergunto, em que a sua pesquisa pode ajudar? Você acredita nas pesquisas? Pesquisas em si devem ser mais fomentadas como a sua? Ou já foi feito tudo aquilo que deveria ser feito? Me fala um pouquinho aí. Eu acredito... Boa tarde, primeiramente, né? Acredito que a pesquisa é muito importante, porque é daqui que a gente vai passar para o produtor o que ele realmente deve fazer, qual que é a melhor forma de trabalhar e com isso que vai gerar melhor renda, vai ter melhores alimentos para a população e não é somente pesquisas, no caso, agrários, né? Pesquisa em todos os ramos, eu penso isso. E eu acho que minha pesquisa, igual eu falei, minha pesquisa em si não é... não tem que ter mais algumas pesquisas, né? Para complementar ela. Ainda mais que foi uma pesquisa muito corrida, igual pandemia. Tinha que vir, fazer adubação, daqui a pouco dava lockdown, não podia entrar no campus, tinha todo aquele trabalho que perdido, que nós tivemos até que refazer, né? Por isso que eu acho que tem que... essa pesquisa aí, precisa de pesquisa mais para complementar ela. E igual o nosso grupo, o nosso grupo está pesquisando palma e no final vai ser um grande... como que eu falo? várias pesquisas que vai fundir uma, né? Isso aí. E vai gerar, tipo, um melhor jeito de a gente trabalhar com a palma forrageira. Isso aí. Isso aí. Parabéns pela resposta também. Volta só naquele primeiro gráfico que você mostrou lá para mim, Paulo, por favor. Esse? Esse. Ah, tá. Tá em toneladas, né? 10, 20, 30 toneladas. Ah, tá. Tá em toneladas ou quilo? Aí eu fiquei na dúvida, foi isso agora que eu tô vendo aqui. Tá em tonelada. Ah, tá. Você colocou aqui quilo no eixo X, eu tinha visto, só 10 quilos, 20 quilos, aí eu tô vendo que tonelada tá lá em cima, né? Mas, então, aqui o eixo X aqui tá em toneladas, né? Tá bom. Ok, então. É isso, então. Paulo, parabéns a você e ao professor Alberto. Muito obrigado aí. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado, professor Alisson, pela avaliação. E, realmente, o Paulo, a gente enfrenta realmente muita dificuldade, mas a gente não pode desanimar. Principalmente quem trabalha com pesquisas a campo, a gente tem que estar pronto por inesperado, porque acontece de tudo, né? Mas, mesmo assim, você trouxe um bom resultado pra gente. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pra sua equipe aí também, que a gente não trabalha sozinho nessa vida. Parabéns ao professor. Vamos ao próximo trabalho, né? O próximo trabalho será apresentado pelo Matheus Zavasu Colotto, o trabalho é intitulado Avaliação da Qualidade da Silagem de Diferentes Genóticos de Sorgo Silageiro. Esse trabalho foi desenvolvido no campus de Alegre e foi orientado pela professora Veridiana Bazzoni Silva. Me desculpe. Matheus, fique à vontade para a apresentação do seu trabalho. Você tem oito minutos. Só confirma pra mim se está aparecendo aí na tela certinho, por favor. Está sim, Matheus. Tudo certo. Deixa eu abrir aqui a outra aqui porque eu abri errado. Apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus. Eu sou aluno do curso de licenciatura de ciência biológica do Ips Campus Alegre e o meu trabalho é a avaliação da qualidade da silagem de diferentes genótipos de sorgo silagido. Bem, o Brasil, ele é o detentor do segundo maior rebanho do mundo e o maior exportador de carne bovina. E para manter esse rebanho são necessários alguns procedimentos, né? E principalmente está atrelado a alimentação. E devido à escassez de alimento em algumas estações do ânus, a gente recorre muito para o processo de silagem para esse subsídio alimentar. E ela consiste na preservação das forragens úmidas e recém-colhidas, tentando manter o máximo seu valor nutricional. Dessa forma, a gente recorre para o sorgo, desculpa, para o processo de silagem devido a ser uma espécie C4 com hacha alta, taxa fotossintética, apresentando resistência às variações ambientais, como estresse hídrico e condições de baixa fertilidade e apresenta um bom desempenho de produção de matéria seca, que é importante, né? A gente vai entender depois. Com isso, o objetivo do trabalho é o seguinte, avaliar a qualidade do silo das diferentes cultivares aqui no sul do estado, onde foi desenvolvido, a fim de de validar o seu potencial nutricional e qualificar para o uso da alimentação animal. A metodologia consiste primeiramente no plantio, que a Ana explicou já, aí depois a gente trabalhou, eu trabalhei basicamente com a ensilagem, né? Que foi feita em tubos de PVC vedados em uma extremidade com tampas de PVC mesmo, aí a gente depositava a ensilagem dentro picada e socava com o auxílio de uma madeira, né? Porque quanto mais imprensadinho ficasse, melhor, né? E a gente vedava com lona depois e passava fita adesiva no entorno. Aí, depois de 60 dias aproximadamente, a gente abriu os silos e fizemos as análises laboratoriais, que são as seguintes, medição do pH, análise de matéria seca, análise de matéria mineral, proteína bruta, fibra de detergente neutro e fibra de detergente ácido. Com as análises, nós chegamos aos seguintes resultados. A matéria seca, ela apresenta seis tratamentos, né? Acima de 30% de porcentagem, 30%, né? E um valor médio de 24,37%. As outras aqui, a gente apresenta uma variação bem próxima do 30%, alguns tratamentos aqui do 22% até o 16%, a gente apresenta um tratamento próximo ao 30%, que é importante a gente destacar. E o pH, ele manteve, assim, uma constância boa de 3,69% a 3,76%. Para a vançóis, isso é muito bom, porque slides bem conservados apresentam de 3,7% a 4,2%. E, como eu disse, o nosso teor de massa seca apresentou uma variação legal, porque ela também tem que estar entre 30%, de acordo com o Carvalho, porque isso implica na compactação do silo na hora de ensilar. Quanto mais próximo a 30%, mais fácil de ensilar, mais fácil de compactar. Essa compactação está extremamente ligada ao processo de fermentação, porque inibe a presença de organismos aeróbicos, causando a anaeróbise. Para a proteína bruta em matéria mineral, a gente tem a proteína bruta variando bastante de 7,11% a 3,58%, o maior e menor valor, respectivamente, com uma média de 5,39%. No estudo de PS colaboradores, que estudaram 20 genótipos de sorgo, a média deles foi de 8,6%, que corrobora com o Martini, porque Martini diz que tem que estar entre 8% a 15%. Entretanto, a nossa média foi encontrada abaixo disso. Com o quanto Macedo, em 2012, ele faz um estudo com híbridos de sorgo e ele apresenta uma média bem próxima da nossa. Os valores de proteína de matéria seca, de matéria mineral, desculpa, não variaram consideravelmente, tem uma variação baixa e a média foi de 10,11%. Para fibra de detergente neutro e fibra de detergente ácido conforme a planilha, a gente apresenta o maior valor para 54,37%, 75% do menor de fibra de detergente neutro com uma média de 66,83%. E a fibra de detergente ácido 39,45%. Quando a gente compare isso com a literatura, todos os valores estão abaixo do esperado na literatura. O estudo de peças e colaboradores de novo apresenta que o FDN com média de 55,9%, que está acima, o nosso na verdade está acima do valor lá esperado da literatura. Souza também faz, os seus colaboradores de 2003 também encontram um valor acima do nosso, abaixo do nosso, o nosso continua acima. E a mesma coisa para os dois últimos trabalhos que a gente faz a comparação da literatura para fibra de detergente ácido. Ambos estão também abaixo, o nosso valor está acima do esperado. Com isso, a gente conclui que dentro das slides que apresentam valores acima de 30% de matéria seca estão os tratamentos 24, 25, 17, 15, 14, 18, respectivamente. Todas as slides apresentam o valor de pH satisfatório. Os valores de proteína bruta foram considerados abaixo da média de acordo com comparado com o Martim e apenas a variedade do tratamento 20 apresentou valor de fibra de detergente neutro abaixo de 60%. Eu agradeço a minha orientadora Veridiana, agradeço ao meu campus pela oportunidade de desenvolver o projeto e não está aqui mas eu queria agradecer a Ana que apresentou o primeiro trabalho porque ela foi uma grande companheira nessa trajetória a gente desenvolveu o trabalho bastante junto então eu queria agradecer ela também segue aqui minhas referências eu peço desculpa pelo afobação em falar mas é porque meu trabalho ficou um pouco grande e eu fiquei com medo de não dar tempo gente mas no mais muito obrigado Parabéns Matheus seu trabalho não ficou afobado não você falou de uma forma bastante fácil de entender na verdade parabéns a você a sua equipe eu iria perguntar muito parecido com a Ana porque a Ana até mesmo disse que uma das maiores dificuldades que ela teve foi de fato ter esse primeiro contato com o campo e tudo mais mas pelo seu sobrenome você deve ser da região de Alegre próximo você é daí de perto não é? eu sou do interior de Cachoeira meu pai é produtor rural em Cachoeira então você já teve contato bastante familiaridade não teve a mesma dificuldade com ela então você deve ter ajudado muito ela na verdade nesse campo mas assim foi muito interessante o trabalho que vocês desenvolveram e assim tiveram muitos problemas com intempéries nesse período que vocês desenvolveram? eu tive muito problema com questão de horário porque eu fazia jornada dupla eu fazia o meu horário de estágio não obrigatório porque eu faço estágio não obrigatório e eu tinha que dar sequência no horário só que por conta da pandemia os horários de laboratório foram reduzidos então eu tinha pouco tempo para desenvolver o trabalho no laboratório eu acho que essa foi a maior dificuldade e foi assim o momento que a Ana ajudou muito sabe? foi o momento que a Ana me deu muito suporte e se não fosse ela eu acho que não teria nem dado tempo aí o meu projeto foi bem desenvolvido com bastante bastante pressa né? mas no final deu tudo certo a gente conseguiu enquadrar os tempos certinhos foi muito bom parabéns e reconhecer a ajuda do aluno do colega é muito bom passamos a avaliação do trabalho professor Alisson com a palavra fique à vontade nós temos cinco minutos para isso ok muito obrigado graus parabéns Matheus pelo trabalho e você também falou muito bem você não falou nada afabado e nada e mais do que tudo também você agradecer a colega também foi muito bacana viu? muito bom é Matheus eu já tinha perguntado aí para alguns colegas então basicamente assim eu não queria tanto focar na no seu trabalho em si que eu acho que você desenvolveu um trabalho e você já é do campo você teve uma boa orientação bom de que forma vou tentar fazer uma pergunta parecida com a que eu já fiz nós pesquisadores temos também que entender que muitas das vezes nós fazemos pesquisa para nós mesmos a gente faz a pesquisa essa pesquisa vira um artigo que é o auge do professor pesquisador é o artigo mas muitas vezes nós pesquisadores da academia não temos nos preocupado em conversar com o público quer seja produtor ou não o público não pesquisador então eu queria ver com você que alternativa você daria para que o seu trabalho depois que ele chegar lá na frente ele tiver um resultado bacana né claro que vão vir outros aí vai vir um mestrando doutorando outro de iniciação científica bom depois de tudo pronto como que você pode fazer com que esse com que o estudo o resultado final chegue a quem deva chegar e também não só a quem deva chegar chegue também a outras pessoas que devam saber que nós estamos trabalhando com a pesquisa e não somente um autor ficar citando o outro o Santos que cita Oliveira o Oliveira que cita o Vansol Espet e por aí vários você entendeu eu vou tentar responder de acordo com o que eu entendi se eu responder tipo fora da pergunta você me pergunta de novo e a gente reformula a resposta ok pode ser pode bem eu acho que você está querendo que eu diga como que a gente vai fazer se eu chegar à comunidade não só a academia não é isso isso aí não somente a sua pesquisa também pode ser outra assim eu basicamente acho que por mim ela já está chegando à comunidade porque eu sou da roça então assim o meu conhecimento eu já levo para o campo eu já levo para o meu pai eu já levo para quem trabalha porque antes de eu desenvolver a pesquisa com sorpo na faculdade na graduação eu já trabalhei com sorpo em casa então assim eu já trazia o meu conhecimento de casa e atrelei o meu conhecimento ao científico eu tinha o ocular e atrelei ao científico agora assim às vezes as pessoas elas não buscam conhecimento na faculdade porque assim é muito difícil o cara do campo entender que o conhecimento científico é importante justamente pelo que você já falava ainda mais que a ciência está assim sofrendo muita fake news muita informação contrária então acho que parte da gente mostrar o conhecimento da comunidade talvez levar esse conhecimento sei lá em forma de palestra não sei a gente sair tipo assim realmente dessa zona de que só publicação não o conhecimento não é para ficar na academia o conhecimento é para extensão é para comunidade a gente desenvolve extensão para comunidade então a gente tem que levar o conhecimento da comunidade não esperar que a comunidade busque na gente eu acho que seria a forma assim mais eficaz desenvolver congresso e tentar trazer a população para entender isso igual aqui a gente tem o curso de cafeicultura o curso de cafeicultura trabalha muito nesse trabalho muito com o produtor então é a vez a gente chegar no produtor talvez porque eu acho que é a extensão da minha família muito bem respondido Matheus parabéns muito obrigado a você e a professora Veridiana pelo trabalho e também a Ana obrigado Glaucio obrigado Matheus muito obrigado professor Alisson Matheus eu adorei sua resposta realmente eu acho que a gente que vem do meio rural eu também vim do meio rural não pode ter vergonha disso é falar eu vim da roça eu sou da roça realmente isso é verdade é professora posso falar mais um pouquinho Glaucio claro posso falar mais um pouquinho eu não vim da roça eu gostaria de ter vindo porque o que eu sofri e o que eu sofro por eu não ter o conhecimento do campo rapaz eu fui lá fazer minha graduação na engenharia agrícola e ali o camarada chega primeiro não sei o que lá silo mas o que é silo eu cheguei lá eu fui na engenharia agrícola não sabia o que é silo né então aí eu penei e eu gostaria de ter vindo da roça pra eu ter um desempenho melhor que nem o Matheus e com certeza você também teve viu Glaucio isso aí não isso é isso é legal é e realmente né né professor a gente é às vezes a gente tá em algum ramo do conhecimento quando a gente eu por exemplo fiz um curso técnico antes no campus de alegre e aí isso me ajudou lá na faculdade agronomia assim por diante né eu também vim da roça professora Veridiana se a senhora quiser fazer alguma complementação nós temos um minutinho aí é engraçado vocês falando do problema da roça né eu tive o problema na roça mas não foi na graduação foi ensino médio também que eu também fiz aqui em alegre e era exatamente o que a banca tá falando aí o Alisson é o que que é silo o que que é é caixa seca o que que é nossa eu sofria bom mas é vocês perguntaram né eu acho que o Glauco perguntou pro Matheus sobre a intempéries que a gente teve e acho que essa é uma das respostas que a gente tem de diferente com os outros locais que fizeram essas variedades aí né que testaram a gente observou muito acamamento do sorbo tá Glauco aqui na nossa região não sei se foi eu acho que até foi um azar da gente porque a gente pegou muita tempestade aqui em pleno meio do ano uma coisa muito louca assim né mas é a gente teve esse probleminha aí agora no geral o trabalho foi muito legal uma equipe muito estruturada os meninos se ajudaram bastante realmente o Matheus ele teve bastante dificuldade porque o Matheus ele não é bolsista remunerado ele é bolsista voluntário na verdade ele tem um outro estágio aqui no Infis Alegre e ele fazia jornada dupla e a Ana foi assim aquela que foi o que segurou todo esse processo aí junto com ele aí trabalharam muito bem juntos hoje eu tenho mais dois estagiários nesse projeto eles estão ouvindo a gente falar eles não estão na sala até porque eles não podem participar mas eles estão ouvindo tudo só para eles terem ideia do gostinho do que vem aí pela frente e é isso pessoal pesquisa é isso extensão é extremamente importante infelizmente a gente está pecando nisso eu acho que toda todas as instituições que mexem com pesquisa no Brasil a gente é muito bom em pesquisar mas não está chegando no campo e isso só vai acontecer com a extensão Alisson acho que é por aí se eu posso entrar nesse papo seu aí que você falou com o Matheus exatamente isso aí verdade e agora também a gente está tendo as mudanças das diretrizes do Ministério da Educação onde a gente está passando pela curricularização da extensão onde daqui a pouco todos os cursos superiores do Brasil serão obrigados a terem no mínimo 10% de extensão na sua carga horária isso vai ajudar a gente então muito obrigado professora muito obrigado eu vou pedir a fala só um pouquinho Glauco você falou desses 10% só fazendo propaganda já o IFES Alegre abriu o edital de seleção curso de agronomia aqui está um curso totalmente diferente de tudo que vocês já acompanharam até porque a gente está muito perto da UFES e se a gente for oferecer um curso muito parecido com a UFES a gente não faz sentido e a gente já ofereceu esses 10% de extensão que você está falando da diretriz só para fazer uma propaganda do nosso curso de agronomia eu também sou coordenador de curso de agronomia o nosso aqui também a partir do próximo ano já vai ter os 10% também de extensão na verdade vai ter um pouco mais de 10% e que boa eu fico muito feliz saber que o UFES já está preparado para isso também eu sou egresso daí e fico muito orgulhoso até mesmo hoje passei na frente aí quando estava vindo da praia e bate aquele saudosismo mas então vamos ao nosso próximo trabalho o próximo trabalho é do aluno Pablo Becali Pacheco o trabalho é intitulado etograma de vacas leiteiras no pastejo de palma forrageira adubados com diferentes fontes nitrogenadas esse trabalho foi desenvolvido no campus de Santa Tereza sobre a orientação do professor Alberto Chambela Pablo fique à vontade para iniciar o seu trabalho boa tarde boa apresentação boa tarde estão todos me ouvindo sim sim assim como dois colegas meus dois colegas não dois amigos meus já falaram atrás aí nós somos um grupo de pesquisa do UFES Campo Santa Tereza que é o grupo ruminante que é do professor orientador Alberto Chambela esse projeto de palma forrageira ele já vem ele já está sendo tocado era por mim pelo amigo que também se formou e agora o Paulo o Lucas e outros estão dando continuidade é um projeto que não ele não está perto ele não está longe do fim mas também não está perto porque ele tem mais um tempinho para frente ainda para rodar ele tem como título etograma de vacas leiteiras no pastejo de palma forrageiras adubadas com diferentes fontes nitrogenadas calma que eu não estou uai está passando ah tá porque está PDF no Espírito Santo hoje ele tem uma área de 1,34 milhões de hectares de pastagens então ele e nesse 1,34 são 2,3 milhões de cabeças de do rebanho bovino no nosso estado aonde tem uma média de produção leiteira de 500 mil toneladas de leite sendo uma média por animal de 4 quilos por dia sendo uma média de duas ordens ao dia a pecuária leiteira hoje ela é uma das três principais atividades e tem uma participação no valor uma participação no valor bruto da agropecuária capixado então ela hoje ela se encontra no top 3 de renda para os grandes e pequenos produtores ela também e ela se destaca por proporcionar uma renda todo ano não só uma renda igual uma cultura perene ou culturas anuais aonde você vai ter uma renda em um período sim e outro não ela todo mês você está tendo uma renda com ela aí devido ao período de seagem dos anos 2014 e 2016 fez com que voltasse o cultivo em larga escala pelos criadores do Ceará Alagoas e Minas Gerais porque é uma região onde você se encontra o maior volume de palma forrageira hoje no Brasil aí o aumento no cultivo dela são mais em períodos secos porque ela é devido a sua rusticidade as suas adaptações fisiológicas e anatômicas ao clima e ela tem uma elevada produção em condições de pouca disponibilidade de água e tornou-se então relevante para alimentação animal então o estudo do nosso projeto juntando os planos de trabalho em geral ele vai tanto do cultivo dela da parte seca quanto da parte irrigada até a produção dela total para ver a diferença porque hoje os estudos encontrados na literatura são poucos falados sobre irrigação de palma forrageira e sim a sua principal característica que é o cultivo em sequino então o estudo do comportamento das vacas leiteiras em pastejo de palma forrageira da cactácea tem um potencial ainda desconhecido no estado do Espírito Santo o que torna então a proposta desse trabalho uma iniciativa inovadora no ambiente produtivo o que tange o caráter social da produção leiteira em pequenas propriedades do clube familiar então foi nesse sentido que tenho a proposta desse trabalho que é a fim de elucidar o pastejo animal da palma forrageira variedade miúda aí os objetivos são avaliar a produtividade da palma forrageira submetida a diferentes fontes de adubinação nitrogenada e estratégias de pastejo e avaliar e a viabilidade da palma para bovinhos leiteiros em pastejo como eu disse é um projeto que já está em andamento então ele já está no seu terceiro ano de produtividade a bioestimulação radicular da adubação já foi já foi determinada nos trabalhos anteriores então foi 6,25 utilizada substância úmica que foi pulverizada na inserção da palma e ela foi mantida ao longo de todos os experimentos sempre após a planta sofreu algum estresse vegetativo de pastejo floração ou entre outros os tratos culturais realizados nessa área foram roçados manual e mecanizados e quando possível também o controle foi realizado por membros da escola de funcionários da escola devido a utilização de roçadeira costal também foi utilizado o uso de herbicidas entre linhas que eu não coloquei mas foram utilizados para o controle das ervas daninhas ali presentes o tratamento seria estabelecido no esquema fatorial onde foi utilizado uma fonte de adubo nitrogenado e nas quantidades exigidas pela palma forrageira onde foi observado na literatura e foram feitos quatro tempos de pastejo dos animais a distribuição seria aleatória mantendo-se de carga animal homogênea variando apenas o tempo de permanência do grupo em cada tratamento então seria um número específico de vacas em cada lote mas cada lote seria determinado no tempo de pastejo sendo o tratamento um uma hora dia o tratamento dois duas horas o tratamento três três horas o tratamento quatro quatro horas dias aí devido a pequena área disponível no nosso campus o período de pastejo desse experimento ele deveria ele deveria variar de dez a quinze dias no máximo e nesse período seriam também avaliadas avaliações visuais do padrão de comportamento estereotipado pelas vacas que é baseado no 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 esses comportamentos são divididos em não sociais que são locomoção repouso a limpeza e a ruminação desses animais e os sociais que são agressão o combate e aceitação e aceitação do pastejo da palma forrageira devido ao seu a a seu pouco estudo sobre sobre o sistema né os dados seriam submetidos a análise de variância e regressão utilizando o programa SAS versão versão 9 e as médias tratamentos seriam submetidos ao teste TUC e a 5% de probabilidade aí a suspensão das atividades causadas pelo covid-19 impediu que se realizassem as análises propostas e o orientador optou para ser feita uma revisão de literatura acerca do tema da pesquisa para substanciar pesquisas futuro porque assim como eu disse o projeto ele não termina aqui então essas revisão literaturas ele vai utilizar para frente para escrever os outros planos de trabalhos então a pesquisa se tornou inconclusiva devido a coleta dos dados ser escassa inepta a qualquer conclusão aí o agradecimento é afasto pela bolsa concedida e pela oportunidade de migressar o RAM e também como eu não coloquei aqui aos meus colegas de grupo de pesquisa que sem eles nós não teríamos chegado até esse terceiro ano de pesquisa aí aqui são as fotos da área da área informação como vocês podem ver já estão devidamente piqueteadas sendo elas espaçadas quatro metros entre as fileiras de palmas para nesse meio ser a área de pastejo dos animais muito obrigado pela atenção de todos é uma pena né que vocês é que a gente tem enfrentado a pandemia que acabou de certa forma prejudicando o seu trabalho mas vocês acharam uma solução né foram para outro caminho e sem dúvida né no futuro vocês vão conseguir fazer o que realmente vocês propuseram eu vou passar a palavra para o professor Alisson opa é Pablo parabéns pela pesquisa pesquisa e pesquisa assim ela geralmente ela tem aí uma data para começar aliás nem sempre tem né mas quando a gente começa a gente não sabe ao certo quando vai terminar não sabe ao certo se vai terminar e não sabe ao certo também se os resultados vão ser aqueles que a gente gostaria então isso é pesquisar a gente tem uma 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 parte do pressuposto né uma tese né e a gente não sabe se a gente vai concluí-la e aí no seu e você não conseguiu chegar na conclusão ok é isso mesmo normal e o projeto deixando bem claro que o projeto ele está sendo tocado pelos alunos que estavam que estão aqui na sala né Lucas e Paulo e outros dois amigos que ingressaram no grupo de pesquisa ensinando o professor Alberto está dando continuidade ele vai fazer essa parte de pastejo que é uma das principais partes do projeto hoje e essa parte do pastejo também você vai envolver mais uma variável que são as vacas né isso além de plantar tem que colocar um bicho lá dentro que você vai ter que estudar né é uma variável a mais aí você então trabalhou com o campo você chegou para o laboratório alguma vez sim na parte de bioestimulação dela nós chegamos para o laboratório para determinar a melhor dose da substância úmica utilizada no primeiro ano do projeto e agora estão indo para o laboratório que está sendo eu não estou mais porque eu formei os meninos estão ingressando agora para fazer a parte de fibra detergente essas coisas que foi falado nos projetos do sorgo e vai fazer essas mesmas variáveis para ver como que se sai a palma foragida entendi parabéns pela formatura então você foi a campo você foi no laboratório e você também fez uma análise dos dados depois você escreveu você escreveu esse material vai escrever um artigo você fez um relatório qual dessas três partes você achou mais difícil campo laboratório ou análise dos dados para mim foi a parte de laboratório e um pouco das análises de dados porque eu falo um dos outros eu sou eu sou mais da prática eu sou menos teoria e mais prática então eu tenho mais facilidade pegar ali e botar a mão na massa do que a parte de sentar atrás do computador e trabalhar e pensar e o grupo de pesquisa se faz por isso tem o que vai para a prática e tem o que é mais focado ali na parte de laboratório isso aí complementando o outro ok devido ao nosso tempo também tá Glaucio pra mim tá ok parabéns aí pablo um abraço a todos muito obrigado muito obrigado professor Alisson vamos para o nosso último trabalho nosso último trabalho ele é intituado avaliação socioeconômica da silagem de sorgo ele foi desenvolvido pela aluna Natália Caça no campus de alegre e ele foi orientado pelo professor César Otaviano Pena Júnior você está com a palavra Natália tá bom só um minuto tchau tchau Pessoal, só um minuto. Minha apresentação deu um probleminha aqui. Tudo bem. Se você precisar de ajuda para compartilhar, basta eu falar. Tá joia. Todos estão vendo a tela? Sim. Então tá joia. Bom, boa tarde. Meu nome é Natália. Sou aluna do curso de licenciatura em ciências biológicas do IFES. Eu vou apresentar um trabalho intitulado A Pesquisa Socio-econômica para o Emprego do Soco Silageiro na região Sul Capixaba sobre a orientação do professor César Otaviano Pena Júnior. Bom, falando um pouco de Brasil, né, com a relação à pecuária, que representa um cenário muito importante para a economia, encontrando-se entre um dos maiores produtores e exportadores de carne do mundo, além da produção de leite, que gera renda e emprego para diversas famílias do meio rural. Segundo os dados do SIGCIF, o estado do Espírito Santo produziu cerca de 330 milhões de litros de leite, sendo que o município de Alegre se destacou entre os maiores produtores do estado. Sobre as condições climáticas, elas são favoráveis para o crescimento do agronegócio e a falta de alimento em algumas épocas do ano, que são frias e secas, elas afetam, comprometem a produção de leite e carne. Sendo assim, o sorgo é uma opção de forragem que se destaca pela altura da planta, alta produtividade e uma boa produção de grãos, além de ser resistente a doenças e a seca. E garante uma adequada fermentação lática com relação à silagem, que é uma estratégia que garante o alimento para o gado o ano todo, ajudando os produtores rurais. Bom, o objetivo foi avaliar o potencial socioeconômico da cultura de sorgo silageiro na região sul capixaba, a fim de recomendar esse cultivar para produtores da região. Bom, tem algumas fotos aqui do nosso experimento, fotos da nossa área experimental, que foi desenvolvido, o experimento foi desenvolvido e conduzido na área experimental do IFES Campos de Alegre, localizado em Rive, região do Caparaó. Temos fotos aqui da implantação da cultura, da planta do sorgo já em crescimento, da nossa equipe fazendo os tratos culturais, adubação do sorgo, e a última foto aqui, coleta de dados. Foram utilizados 25 genótipos de sorgo, fornecido pela Embrapa Milisorgo, o delineamento com parcelas, divididas em duas fileiras com 5 metros de comprimento, e espaçamento de 0,70 metros entre linhas. Bom, algumas características que foram avaliadas das cultivares foi de acordo com o seu potencial de produtividade, relacionados à altura da planta, o peso, e dados de qualidade relacionados à matéria seca, as fibras neutra e ácida, e a matéria mineral. Bom, a primeira tabela, a gente pode ver os dados brumatológicos, que são os dados de qualidade. Foram três destaques, entre elas a BRS 658 foi o que mais se destacou, na matéria seca, na fibra neutra e na fibra ácida. Somente não teve destaque no material mineral, que pode estar relacionado à idade de corte da planta. Na tabela 2, nós podemos ver os dados morfo-agronômicos, que estão relacionados aos dados de produtividade do sorgo, com nove variedades, sendo que a T7 foi a que mais se destacou, com peso total de 64,37 quilos, e altura da planta, de 446,33. E com isso, nós podemos fazer uma comparação entre o sorgo e o milho, onde o sorgo pode atingir uma produção de 45 kg por hectare, superior ao milho, que apresenta 40,254 kg, apresentado pelo autor. E com a cana-de-açúcar, ela fica um pouco acima, com 74,576, porém a cana-de-açúcar, ela apresenta uma maior mão de obra para os produtores, sendo realizada de forma manual, gerando alto custo de produção, de mão de obra. E muitos produtores utilizam as queimadas, eles colocam fogo nos canaviais para poder limpar o canavial para o corte, e isso pode degradar o solo, prejudicar o meio ambiente, dentre outros fatores. Uma característica importante do sorgo é que, além de apresentar uma boa colheita, a planta possibilita o aproveitamento da rebrota, com até 60% do primeiro corte. Então, isso ajuda muitos produtores, porque dentro de aproximadamente três meses, você faz a primeira colheita, depois de três meses, você já tem 60% da rebrota para poder colher de novo. A escolha do sorgo deve se basear nas características morfo-agronômicas e fisiológicas, como ciclo vegetativo, adaptado à região, ao manejo da planta, à resistência ao acamamento, porque tem plantas que são muito altas, ficam muito altas, de acordo com as variedades que a gente recebeu da Embrapa, ficaram muito altas e devido às fortes chuvas que tiveram nesse ano, início desse ano, então, muitas tiveram acamamento, quebramento do colmo, do colmo, alta digestibilidade de fibras, que está relacionada às fibras ácidas e neutras, e proporção de folhas, como os verdes e o ciclo delas. Podemos concluir, então, que a cultura do sorco silageiro na região sul capixaba apresentou o potencial produtivo e satisfatório nas variedades BRS 658 e T7 a 2013, onde as mesmas podem ser recomendadas por apresentarem os melhores dados de produtividade e de qualidade para os produtores capixabas, além do destaque na relação custo-benefício, que é o fator que determina o desenvolvimento da cultura. Eu gostaria de agradecer ao IFES pela bolsa concedida, a Embrapa Miri Sorgo pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica e ao meu orientador, professor César Otaviano Pena Júnior. Bom, eu tenho aqui algumas fotos do experimento, a gente preparando a área na primeira foto, na segunda implantando a cultura, a nossa equipe tomando uma aguinha de coco, porque aqui no IFES faz muito calor, o sorgo já bem crescido, essa foto do meio aqui já quase, praticamente no ponto de colheita e aqui é acontecendo a moagem para a produção da silagem. As referências e é isso. Parabéns, Natália, pelo trabalho desenvolvido, realmente, a gente sempre tem muito desafio quando a gente vai a campo e mais uma vez fiquei muito feliz em ver essa pesquisa. devido ao tempo que já está um pouco esticado, não vou me ater a muitos comentários, vou passar diretamente para o professor Watson. Ok, Natália, parabéns pela apresentação, apresentou muito bem, escreveu muito bem, o trabalho, dá para ver que você e os demais também se dedicaram ao trabalho, então muito bom mesmo, parabéns. Obrigada. Você pretende continuar na pesquisa ou você é mais assim de trabalhar, ir para o campo, como é que seria? Então, eu pretendo continuar agora como orientada da professora Ana Paula, eu adoro esses projetos de campo, sou da Rota também, como diz o Matheus, já tenho bastante experiência com culturas, de milho, agora para mim o sorgo era muito novo, nunca tinha visto uma tração de sorgo, mas adorei, é muito bom de trabalhar, nossa equipe é maravilhosa, todos somos muitos amigos e eu pretendo continuar assim, até fazer meu TCC na área do sorgo. Que bacana, e a gente tem a Embrapa aí como exemplo, a Embrapa no mundo como um todo é uma empresa espetacular, e aí se você seguir a Embrapa como fonte de inspiração, você vai longe. Parabéns aí, eu não tenho muitas perguntas não, até também pelo tempo, parabéns a você, ao professor César e a equipe toda. Abraço. Obrigada, abraço. muito obrigado, professor Alisson, muito obrigado, Natália, pelo seu trabalho também, falando de forma geral, agora, para todos que apresentaram aqui hoje, foram trabalhos excepcionais, parabéns para todos vocês, parabéns também aos orientadores que estão conduzindo vocês nessa jornada, para mim foi um prazer estar aqui como moderador. Me desculpe de cortar, mas eu preciso que eu vou ser moderador às 17h30, agora no outro, posso sair? Claro, professor. Me desculpe, gente, eu estou saindo, mas como eu estou como moderador lá, eu não posso me atrasar. Está certo, está certíssimo. Como que você fica sabendo o nome dos orientadores, que eu vi que você sabe os nomes, como que você ficou sabendo? Eu não recebi esse nome. Quando o senhor não ingressar na outra sala, eles não conseguem estar, conta aí. Então, está bem. Um abraço a todos, Glócio. Um abraço sempre, desculpa, tá? Que isso, que isso. Então, pessoal, fazendo aí, muito obrigado, professor Alisson, pela avaliação, fazendo aí o nosso encerramento. Muito obrigado aí a todos os apresentadores, aos alunos que fizeram boas apresentações e também aos nossos orientadores. É muito bom ver que o IFES está tomando caminhos de pesquisa muito, muito interessante. Então, a gente fica por aqui, a gente encerra a nossa sessão e a gente vai começar outras sessões em breve. Vamos participar das outras, vamos assistir das outras. Muito obrigado a todos e um grande abraço. e um grande abraço. e um grande abraço.